Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Bem-vindo, bem-vinda. Eu tô bastante feliz de conseguir sentar pra gravar esse vídeo. Tô devendo esse vídeo há um tempo já, mas acho que ele ainda chega num bom momento aí pra conduzir os seus estudos, tá? Nós estamos fazendo dois cursos, né? Um curso de História do Brasil e um curso de História Geral, desde o começo do ano e principalmente com esses encontros não presenciais agora, né? E nessas sequências que eu tenho gravado pra vocês, seguindo o material, eu prometi que em História do Brasil, quando a gente fechasse um recorte, por exemplo, a gente fechou o Brasil Colônia, eu ofereceria pra vocês algo a mais ali, uma perspectiva histórica, um olhar de gênero, vamos dizer assim, né? Então eu gostaria de fazer esse vídeo aqui, se você olhar no título aí tá História das Mulheres no Brasil e aí Colônia, esse é o nosso recorte, né? Eu vou explicar o porquê do recorte, por que eu tô fazendo isso ao longo do nosso papo aqui, né? Esse recorte, né? Ou esse olhar de gênero pra História, eu gostaria de começar explicando ele contando um pouquinho da minha própria História e um pouco de como que eu me interessei por esse tema, né? A primeira coisa que a gente tem que pensar é que, assim, a História do Brasil, a História, de um modo geral, é... feita boa parte dela, né? Cronologicamente, feita por homens, não contou a História das Mulheres, né? E aí, de um tempo pra cá, junto com as ondas feministas, né? O presente, né? Foi criando uma necessidade de olhar pro passado de novo e contar essa História. Porque não é verdade que as mulheres não tiveram presentes na História com protagonismos. Muito pelo contrário. Acontece que essa História não foi contada ou ela foi contada de uma forma incompleta. e muitas vezes, propositalmente, isso aconteceu. Numa sociedade patriarcal, era meio que óbvio que isso acontecesse, né? Então, o que a historiografia, ou seja, o que toda a produção da História tem feito hoje, todos os historiadores e os professores de História, as aulas de História, os estibulares, as atrações de TV, é voltar, perguntar de novo pra História onde estavam as mulheres e qual era a situação das mulheres na História. Então, esse é um movimento das últimas décadas que vem acompanhando, lógico, o movimento feminista, né? Então, existe uma necessidade de completar a História, né? Contar a História das Mulheres não é só contar... não é a História das Mulheres, né? É a História de tudo, né? É a História de todos e de tudo. Quando a gente conta a História das Mulheres, a gente conta a História do Brasil, a gente conta a História do mundo, né? Essas coisas, elas não estão separadas, né? Elas estão juntas. E aí, assim, dentro desse cenário, né? De rever essas aulas de História e todo o conteúdo que é produzido na academia, nas pesquisas e tal, o movimento feminista e tudo, o meu contato com o tema foi muito interessante. A primeira coisa que a gente tem que perguntar é a seguinte, o título dessa aula é a História das Mulheres no Brasil, né? E um dos primeiros questionamentos é assim, César, mas peraí, você é homem e você pode ou você deveria estar falando da História das Mulheres? Você pode ou você deveria estar fazendo essa análise de gênero, né? Da história? Ou dando esse olhar de gênero pra história? O que você acha? Pensa comigo. De verdade, de boa. E com a guarda baixa, vai. Eu, como homem, por exemplo, eu posso falar desse lugar que eu tô, né? Se fala tanto no tal do lugar de fala, né? Existem muitos lugares de fala, tá? Tem um livro muito legal da Djamila Ribeiro, numa coleção que chama Feminismos Plurais, e tem várias obras legais ali, a parte dela, o que ela escreve é um livro sobre o lugar de fala, e tem um outro que eu gosto bastante também, que é o Silvio Almeida, que é do racismo estrutural, tem do racismo recreativo, enfim, tem uma coleção muito legal, procurei. Chama, se der eu deixo o link aí pra vocês, Feminismos Plurais, né? O lugar de fala é o seguinte, não existe um lugar de fala que seja universal, né? E lugares de fala que sejam periféricos. Todo mundo fala de algum lugar, né? Todo mundo tá em algum lugar falando. Ou seja, todos temos um lugar de fala. Mas o meu lugar, o fato de eu não ser mulher, não me impede de falar, né? De ter uma postura ética, uma postura ética, uma postura democrática sobre um determinado assunto. Então, pra gente fazer uma comparação, eu posso falar sobre a condição dos pretos no Brasil, né? Se o meu discurso, ele tem uma postura ética, ele tem um embasamento democrático, progressista, né? Então, você não precisa estar em determinados lugares de fala pra ter que falar sobre determinados assuntos, né? Agora, não confunda isso com representatividade. Aí é outra coisa, né? Quando você tem uma mulher falando sobre, por exemplo, a história das mulheres e tal, produzindo pesquisa ou dando uma aula sobre isso, aí você tem uma representatividade do grupo ali. É uma coisa diferente. Mas o lugar de fala, todos nós, independente do lugar que você esteja, você pode adotar uma postura ética, né? Uma postura, que eu falei, democrática, né? Ou seja, como que eu posso contribuir com esse debate, né? Como que eu posso contribuir de forma positiva e crítica pra pensar o debate, pra que, no fundo, a gente tenha uma sociedade menos desigual, né? Então, se a intenção é essa, então, você pode falar sobre aquele tema. Os cuidados básicos de sempre, né? A pesquisa, ouvir, né? Ter um olhar abrangente sobre o que você está falando, né? Mas o fato de eu ser homem não me impede de falar sobre o tema que eu vou falar hoje. Mas não me coloca como representante. Eu não estou na condição de representatividade. Então, pra dar um exemplo pra vocês mais claro, né? No nosso Congresso Nacional, por exemplo, ou em qualquer âmbito do Legislativo no Brasil, você tem uma diferença muito grande ali da proporção de homens e mulheres, né? Pode um homem propor um projeto de lei que, de alguma forma, defenda, beneficie ou pense melhor a condição das mulheres no Brasil? Pode. Mas isso não dá representatividade para o grupo, né? Você tem que ter no Legislativo, então, mulheres, pra que as mulheres possam discutir, debater democraticamente, de forma plural, né? serem representadas e assim as leis saírem daí. Mas você pode ter um homem legislando a favor de uma determinada causa, a favor de um determinado grupo, contribuindo para o debate. Isso é bastante importante. Tá bom? Então, feito essa longa, né, introdução, explicando o que eu estou fazendo aqui, vamos lá. Os conteúdos de história são muito masculinos, né? Eu imagino que seja muito ruim pra uma menina no ensino médio, no ensino fundamental, estudar a história, se a história não tiver um pouco esse olhar de gênero, né? Porque parece que estudar a história é sempre estudar a história dos homens. Aliás, eu comecei um pouco com esse incômodo quando uma aluna uma vez me perguntou e eu fiquei, hum, eu queria tanto voltar naquele dia, eu não posso. Mas, quando eu comecei a dar aula de história, assim, no primeiro ou segundo ano que eu estava dando aula, uma aluna chegou e perguntou, assim, mais ou menos na metade do ano, ela falou, assim, César, por que que em história a gente só estuda a história dos homens? E aquilo me arrebentou. Era uma aluna do terceiro ano do ensino médio e eu estava dando aula de história pra eles e eu percebi que eu não tinha conseguido quebrar aquela imagem que ela tinha, né? Que a história era a história dos homens. ou seja, eu estava dando aula de modo a reproduzir essa ideia na minha aluna, né? E ela nos chegou e falou, ah, que legal, eu descobri que as mulheres também participaram da história, né? Que tem tantas coisas importantes e tantas pessoas importantes e tantos conteúdos a serem estudados. E aí eu fiquei com isso, sabe? Eu fiquei bastante incomodado com isso e me perguntando onde estão as mulheres na história? E aí eu ia olhar para os materiais tradicionais e eu fiquei com essa pulga atrás da orelha, vamos dizer assim, né? Incomodado, mas era só um incômodo. E aí depois, eu lembro da Virginia Woolf, né? Ela dizendo assim que por muito tempo na história Anônimo era uma mulher. Ou seja, você encontra várias obras, vários documentos, muitas coisas ao longo do estudo de história e várias coisas está escrito Anônimo, né? E por muitas vezes ela fala assim, muitas vezes um Anônimo era uma mulher, né? Hoje a gente sabe de histórias também de que invenções ou composições ou obras de arte até experimentos de mulheres eram assinadas pelos maridos porque a sociedade não aceitava. Enfim, isso fica para um outro momento aí, provavelmente, mais para frente eu vou fazer um outro vídeo e aí a gente volta nesse assunto. O que acontece é que hoje nós temos uma nova história, né? Nas últimas décadas nós temos, a partir do movimento feminista, pesquisas e demandas, né? Conforme o mundo vai mudando, eu já falei isso para vocês, a história vai mudando a pergunta que faz para o passado também. Então, se nós temos uma pauta de igualdade hoje, se nós temos uma pauta feminista hoje, só lembrando, por favor, não custa, que o feminismo não é o contrário do machismo, né? O feminismo como movimento histórico, ele não pretende ou não intenciona, né? A visão de que a mulher é melhor do que o homem. O machismo faz isso, né? A ideia de que o homem é melhor do que a mulher em vários sentidos, né? Então, isso é o machismo, a presunção da superioridade masculina sobre a feminina. O feminismo não, como luta histórica, o feminismo é uma luta por igualdade, né? Entre gêneros, né? Então, você tem aí uma luta pela igualdade, eu falei entre gêneros, assim, porque ele vai sofisticando agora nos últimos anos e vai também abrangendo toda essa questão do gênero, que aí é um assunto mais complicado, pode ficar pra um outro momento, mas toda a documentação que a gente tem, toda a legislação, melhor dizendo, que a gente tem no Brasil, a LDB, o parâmetro curricular nacional do ensino médio, a base curricular comum, debatida, né? feita agora recentemente, tudo isso tá de acordo com essa nova história, e tá na moda essa palavra agora, mas vamos lá, as narrativas, né? Tem narrativas agora que contemplam mais esse universo feminino da história que durante muito tempo não foi contado, e agora essa história tá sendo revisitada, e nós estamos contando e completando essa história, o que é muito legal, né? porque aí nós temos uma história mais completa, vamos dizer assim, se é que dá pra dizer assim, né? Então, é importante a gente saber que as mulheres, elas nunca estiveram ausentes da história, né? Simplesmente, essa história, propositalmente ou não, por descuido, por projeto, ela não foi contada como ela deveria ser contada, então a gente precisa contextualizar e recontar essa história colocando as mulheres. Quem me conhece e tem aula comigo sabe que nas aulas de história a gente já faz isso, a gente já coloca ali um olhar, de vez em quando chama a história pra esse campo, né? De vez em quando não, muitas vezes. Mas a intenção desse vídeo de hoje é dar um recorte de escola mesmo, sabe? Vamos falar de Brasil Colônia? Vamos. Vamos falar de mulheres no Brasil Colônia? Sim, quem? Dá alguns nomes, conta algumas histórias pra gente, né? A gente não conta tantas histórias e dá tantos nomes de homens, né? Vamos fazer isso com as mulheres, com a história das mulheres. Na verdade, então, eu não estou errando ao falar... Posso estar errando, mas assim é proposital. Eu não estou errando ao falar assim, pô, o cara vai contar a história das mulheres, mas tá repetindo o recorte. Brasil Colônia, é, mas é pra... É justamente pra ficar mais fácil pra você que estuda, você tá acostumado com esses recortes. Brasil Colônia, Brasil Império, Brasil República. Então vamos separar assim também, a gente falou de Brasil Colônia, vamos dar uma olhada como é que estavam as mulheres, quais as condições, quais nomes importantes, né? E quais feitos também, cara. A história é feita de, sabe, de alguém foi lá e fez, né? E hoje a gente vai contar a história de algumas minas que fizeram por tanto. Tá bom? Essa história nossa aqui é uma história problema, né? A gente tá olhando pra história, tentando responder questões do presente, né? Então você, mulher principalmente que tá me assistindo aqui, sabe das lutas pelos seus direitos e do espaço que foi conquistado até agora, e vocês e nem a gente quer dar nenhum passo pra trás. A gente não aceita nada menos do que a igualdade. Então é pensando nesse presente, é pensando no problema de hoje que a gente vai olhar pro passado agora e tentar trazer alguns exemplos aí de algumas minas que também fizeram coisas boas e coisas ruins, né? Porque contar a história das mulheres não é só contar a história de coisas bacanas que foram feitas, né? A gente precisa contar. Teve gente que fez coisa ruim também e a gente vai contar, tá? A gente vai completar essa história em todos os sentidos. Tá bom? Bom, vamos lá. Eu tenho uma coisa que eu queria fazer antes aqui. É que eu preciso achar um negócio e o vídeo não tem edição, porque dá trabalho, eu não sei fazer, mas eu preciso compartilhar um negócio com vocês. Deixa eu só lembrar aqui onde que tá. Pera aí, pera aí, pera aí. Acho que eu achei que isso é... Deixa eu sair aqui um pouquinho. Achei, achei, achei. Aqui, vamos lá. Só pra... Assim, eu acho que... Não importa quanto tempo vai dar esse vídeo, tá? Porque se você tá aqui, se você tá interessado no assunto, eu também. Tem um glossário que foi feito que eu acho muito legal. Foi feito pela Universidade Federal de Santa Catarina e eu usei ele. Ah, eu fiquei de contar também pra vocês, né? Como que eu cheguei nesse tema, né? E isso que tá na minha mão aqui faz parte do meu mestrado. Então, deixa eu contar pra vocês antes de eu ler o glossário. O que aconteceu foi o seguinte. Eu fui fazer o mestrado e aí você tem que, né? Pra fazer o mestrado, você precisa focar em alguma coisa. E eu desde o começo pensei assim, eu acho que eu tenho que focar em alguma coisa, não algo que eu gosto ou que eu acho que eu sou bom, né? A gente não é bom em nada, mas tem coisas que a gente acha que a gente é bom, né? Aqueles temas preferenciais. Eu falei, eu acho que eu tenho que aproveitar o mestrado pra ir num campo que eu não conheço, num campo que eu tô errando, né? E aí definindo, né? Recortando, recortando, recortando. Eu, quando eu cheguei na Unicamp, eu percebi assim um ambiente, cara, um ambiente muito plural e o meu grupo lá tinha muitas mulheres e mulheres fantásticas, geniais, professoras, alunas, mestrandas também e tal. E aí eu fui ficando empolgado com esse discurso mais plural e com essa visão feminista. E ao mesmo tempo, eu não tenho vergonha de falar isso, eu fui ficando incomodado, acanhado e até intimidado com algumas situações que eu não sabia lidar, que eu achava, cara, isso é muito avançado pra minha cabeça, né? Eu nasci nos anos 80, eu fui criado numa cultura ainda muito machista, né? Se nós temos a cultura do machismo hoje, imagina há três décadas atrás. E aí eu fui criado com algumas situações que pareciam que eram normais e aí aos poucos, a gente não deve ter vergonha de falar isso, algumas coisas que você fala, que você reproduz, né? Você começa a esbarrar na sociedade em algumas resistências e algumas pessoas vão te mostrando que aquilo tá errado. E aí você vai fazendo uma reflexão e isso vai te incomodando. A partir do momento que te incomoda, pronto, né? Porque se você fica na dúvida sobre algum assunto, aquilo já foi bem... já é estimulante pra você começar a pensar, pra você começar a refletir. E na Unicamp, principalmente, eu lembro, assim, de uma situação muito... acho que foi naquele dia que eu decidi que eu deveria estudar mais o assunto porque a gente assistiu um vídeo, né? No grupo que a gente tava estudando e era um vídeo, uma palestra, tipo esses TED, assim, da vida, né? Tal, que um cara falando, um pesquisador, acho que britânico. E aí teve uma fala dele no vídeo, eu vou compartilhar com vocês porque talvez isso faça parte do seu cotidiano. Ele... eu não lembro se foi exatamente com essas palavras, mas ele quis dizer isso. Não, porque em casa é assim, né? Eu... é... a minha mulher, ela... nossa, ela consegue fazer almoço e falar no telefone e responder não sei o quê e ajudar a criança e vestir o outro pra ir pra escola não sei o quê e eu, nossa, eu não consigo, eu não consigo fritar um ovo, né? Sem fazer uma anarquia na cozinha, então ela faz mais coisas do que eu, mas fala mais ou menos assim. Quando terminou o vídeo o assunto nem era esse, o assunto era educação. Quando terminou o vídeo tinha muitas mulheres na sala, Muitas, assim, um grupo pequeno, mas umas 10 mulheres com certeza, inclusive a professora. E aí terminou o vídeo e aí a gente foi debater. E aí o primeiro ponto que veio foi, pô, mas essa fala aí do final foi... Pá, que feio, né? Que machista e tal. E naquele momento de verdade, assim, me bateu uma sensação muito clara. Eu falei, não, cara, pô, nada a ver. O cara fez uma brincadeira, né? Eu tava... Tô vindo uma alta vibe, né? E aí eu lembro que ficou assim, ficou um desconforto. Aí as mulheres falando assim, não, isso não é uma brincadeira. E aí começaram, né? Dar os argumentos. E aquele dia, cara, aquele dia eu fiquei destruído. Assim, meu primeiro sentimento, lógico, é raiva, né? Normalmente quando a gente não sabe lidar com alguma coisa, a gente sente raiva. Mas depois daquilo eu falei assim, cara, todas as mulheres da sala tiveram uma interpretação de uma cena ali, de uma bobeira, de uma brincadeira, que eu não passei nem perto dessa interpretação. E aí eu falei, alguma coisa tá errada. porque se ofendeu, né, elas e elas sacaram uma coisa muito sutil ali, que hoje eu entendo, né? Eu falei assim, eu tenho uma deficiência e eu não posso entrar numa sala de aula, né, com 50-50, né? Metade de meninos e meninas, embora seja responsabilidade de todos. Eu falei assim, eu não posso dar essa aula de história com esse buraco. Eu falei, então, se eu vou ficar aqui, né, dois anos, três anos estudando alguma coisa e me aperfeiçoando em alguma coisa, além dos estudos que se faz, eu falei, eu quero estudar isso. Então, se eu for dedicar um tempo pra ler, pra conhecer mais, eu quero estudar isso, né? E aí eu fui estudar, então, o meu recorte de mestrado é ensino de história, né, e história das mulheres no Brasil. Foi o que eu escolhi estudar e apresentar como mestrado. Então, assim, a ideia de você, ah, hoje você é mestre nisso, né, a gente tem sempre que aprender. Muito, 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 muito. Quanto mais você aprende, mais você sabe que você não sabe nada. Mas, isso veio de uma necessidade ou de uma vergonha ou de um incômodo que eu senti. Eu acho importante contar isso pra vocês porque, às vezes, até nas minhas aulas, às vezes eu posso falar as coisas que incomodam, né, e defendendo, às vezes, uma causa, uma bandeira, uma postura, mas se você olhar no campo democrático, inclusive no campo legislativo, né, essas falas e nos dados, né, do que compõe a sociedade, das desigualdades que nós ainda temos, essas falas, com o tempo, elas vão fazendo muito sentido, né, então é legal porque a escola é pra isso, a universidade é pra isso, pra abrir a nossa cabeça. Eu ainda preciso melhorar muita coisa, imagino que de vez em quando eu ainda escorrego, mas toda vez que você dá uma mancada, quando você percebe que você deu uma mancada, é uma oportunidade de aprendizado, né, o duro é você se fechar e não perceber que você tá dando mancada, mas errar, todo mundo erra, mas aí a gente vai consertando, né, então, essa minha necessidade de estudar isso e tá falando com vocês hoje sobre isso, partiu de uma deficiência, de um erro, de uma coisa que eu tava fazendo que não era legal, uma visão que eu tinha de mundo que não era legal, e de lá pra cá eu tento me, me policiar, acho que é um termo ruim, né, mas eu tento melhorar, né, eu tento aprender, acho que é isso, aprender ouvindo as pessoas e o ponto de vista de outras pessoas. Bom, voltando aqui, tem um glossário de apoio, né, que eu gostaria de ler pra vocês aqui, porque a gente quase nunca fala disso, então, como esse vídeo não tem tempo, não tem compromisso, você fica aqui só se você quiser, por exemplo, eu vou falar de algumas coisas hoje aqui e eu vou apresentar pra vocês a história do Brasil, aí nem começou, que problema, colônia, história das mulheres no Brasil, colônia, e eu estou dizendo que eu vou dar um olhar de gênero pra isso, e aí você, ai meu Deus, vai falar de gênero, né, deixa eu pôr o fone aqui pra ninguém ouvir, que eu vou ser doutrinado, não, deixa eu ler um glossário pra você, gênero, isso aqui é da Universidade Federal de Santa Catarina, o pessoal fez um glossário bonitinho, gênero, o conceito de gênero foi formulado para distinguir as dimensões biológicas e sociais, baseado no fato de que há machos e fêmeas na espécie humana, mas a maneira de ser homem e a maneira de ser mulher é, na verdade, percebida pela cultura, assim, gênero difere de sexo, é produto da realidade social, não da anatomia dos corpos, uma pessoa não irá necessariamente identificar-se com o mesmo gênero designado na hora do nascimento, é o caso das pessoas transexuais, por exemplo, gênero é uma questão de auto-percepção e não se prende com fatores externos, tudo bem? Aqui está definindo assim, gênero é uma questão de auto-percepção e nesse caso aqui, um olhar de gênero que eu estou propondo para vocês hoje é pensar, então, o que era ser homem ou qual era a condição de ser homem, o que era esperado de homens e mulheres ao longo do tempo, como era percebido e como era culturalmente isso, né? Então, está para além do sexo, né? Outro item aqui, a identidade de gênero, a identidade de gênero, a experiência emocional, psíquica e social de uma pessoa enquanto feminina, masculina, andrógina, definida pela cultura de origem, que pode ou não corresponder ao sexo atribuído ao nascimento. Isso é identidade de gênero, é como você se identifica, né? Você tem um sexo atribuído ao nascimento, um sexo masculino, né? Macho, no nascimento, mas você se identifica com o gênero feminino, isso é a identidade de gênero. Expressão de gênero diz respeito aos maneirismos, né? Forma de vestir, forma de apresentação, aspecto físico, gosto e atitudes de uma pessoa, geralmente é referido a uma pessoa que tem uma expressão de gênero diferente da maioria, quando quebra as expectativas ou regras de comportamento e aparência num dado tempo e cultura, a partir do seu sexo biológico. Sexo biológico, conjunto de informações cromossômicas, órgãos genitais, capacidade reprodutiva e características fisiológicas secundárias que diferenciam machos e fêmeas não é o mesmo que gênero. Orientação sexual é a capacidade de cada pessoa ter uma profunda atração emocional, afetivo-sexual por indivíduos de gênero diferente do mesmo gênero ou de mais de um gênero, incluindo, portanto, a homossexualidade, a heterossexualidade e a bissexualidade. Esse aqui são termos, é um glossário de termos que todo arcabouço, teórico, traz pra gente hoje, tá? Binarismo. Binarismo de gênero postula que as pessoas são exclusivamente homens ou exclusivamente mulheres ou somente masculino e feminino. Consequentemente, nega e oprime toda a multidiversidade de gênero que existe no mundo. Ó, e eu arrisco dizer, então, a Judith Butler, né? Então, assim, se nós temos mais de 7 bilhões de pessoas no mundo e gênero é a forma como se é a forma como se percebe homem ou mulher ou se sente homem ou mulher culturalmente, inclusive, então nós temos mais de 7 bilhões de gêneros no mundo, né? Porque nem todo mundo sente igual esses aspectos, tá? Acho importante começar com toda essa explicação pra aí sim a gente cair de fato no vídeo, né? E nos conteúdos que eu quero apresentar pra vocês hoje. Tudo bem? Então, ó, eu vou finalizar esse vídeo pra fazer a segunda parte. Então, eu tentei explicar pra vocês o porquê que eu tô falando disso, né? Contei até um pouco da minha experiência pessoal pra ver se ajuda você com algumas coisas aí. Falei pra vocês que contar a história das mulheres não é uma perfumaria que você acrescenta no conteúdo isso tem que ser feito todo dia aqui a gente tá fazendo uma espécie de aprofundamento porque a gente tem um material contado, né? E tal mas que a história das mulheres é a história de tudo é a história de todos e que nas últimas décadas uma nova história tá trazendo isso né? Esse turbilhão de coisas dessa história problematizada buscando as mulheres e isso tem a ver sim com as ondas do movimento feminista que conseguiu o espaço pra esse debate né? Pra que isso acontecesse e aí eu falei pra vocês da sobre além de eu estar nesse o meu lugar de fala né? Ou seja eu posso falar sobre isso mesmo não sendo mulher e por último agora eu li esse glossário aí pra vocês pra gente definir essa questão de gênero só porque eu toquei nesse assunto pra não ficar muito solto tá? Agora depois de tudo isso que eu falei na segunda parte aí sim eu vou contar especificamente alguns casos algumas histórias do Brasil colônia da história das mulheres no Brasil colônia beleza?